Fala aí galerinha de tudo que beleza seja bem-vindo ao canal rissiano gamer no vídeo de hoje eu vou falar a respeito sobre o fechamento de empresa do concorde deixa o joinha em circuito o canal compartilhe o vídeo com seus amigos acesse as minhas redes sociais na descrição do vídeo principalmente no instagram da descrição entre outras redes sociais beleza galera é o seguinte antes de iniciar com o assunto do vídeo os vídeos agora por enquanto ela vai ser improvisado porque eu estou reformando o local onde vai ser o setup gamer beleza e vai ter um vídeo no canal depois de pronto e leva vai levar um tempinho até eu organizar tudo lá tá uma bagunça quando tiver tudo organizado galera vou fazer um vídeo específico mostrando vocês o novo cenário gamer beleza mas por enquanto os vídeos vai ser só no improviso e também galera até tiver tudo é concluído não vai ter largos daí no canal até eu terminar de arrumar tem bastante coisa tem que fazer que fazer lá vocês viram galera no vídeo anterior uma prévia onde o local que vai ser feito o setup mas daí tem um monte de coisa para arrumar e leva tempo daí e leva também dinheiro lá tá uma bagunça tremendo por tempo enquanto galera eu fazer vídeo só improvisado em notícia gamer beleza até eu terminar de arrumar lá logo logo galera quando tiver pronto terá vídeo daí mostrando você o tour do novo local de trabalho no setup beleza agora sim galera vou falar sobre o assunto do vídeo a sony galera ela fechou permanentemente a empresa que que fez o concorde já era para desesperar também né porque depois do fracasso tremendo galera do concorde a sony foi fechou as portas de dois estúdios que fez o game e demitiu todos os funcionários desse estúdio acabou galera não vai ter mais o concorde novamente anteriormente anteriormente ela tinha falado vocês no vídeo anterior que que eu concorde a votar sendo jogos grátis fit to play mas isso não vai rolar porque a sony foi de meteu na linha nos nos funcionários dessa empresa fechou as portas e nunca mais vai abrir e bem provável também galera que vai ser vendido a a empresa é o estúdio que foi feito fazendo o game do concorde acabou galera concorde não vai existir mais não vai existir mais a foi fechado as portas servidores fechado e fechou servidor em agosto depois de uma semaninha de lançamento é isso aí galera para a sony aprender porque uma coisa como essa não se brinca esse game até expliquei no vídeo anterior que tinha que ser grátis fit to play que é o jogo galera e tipo fortnite que jogo de cooperativo por isso que aconteceu esse fechamento por causa de preço abusivo do jogo de estrutura de matança gratuita no caso de matança gratuita no caso beleza live service no caso pra caso que o jogo é live service galera não tem que ficar cobrando absurdos de 250 a 350 reais jogo live service galera é grátis grátis pra todos igual fortnite live service gratuito tem um monte de jogando tem ó outro jogo também warzone galera warzone é jogo grátis live service todo mundo tá jogando e aí mesmo jogando e aí mesmo jogando grátis tem suas reviravortas por causa de minhas ações e loot box mas um público tá jogando não é igual concorda que tem que pagar para poder ter o jogo e mesmo assim tem que ficar comprando as coisas dentro do game o micro transações tá errado e isso a sony caiu em cima caiu em cima da empresa e outra coisa errada também a sony ficou apressando a empresa para lançar o game e lançou o game tudo de cabo a rabo tudo cheio de novo tudo cheio de problemas é por causa disso que ocorreu esse fechamento dessa empresa por causa de palhaçada que a sony fez beleza então é isso galera é f para concorda e permanentemente e as empresas fechou as portas e bem provável que a que a sony vai vender esses dois estúdios já tá até a venda praticamente esses dois estúdios do concorda alguém vai comprar e vai prevalecer esse estúdio fazer outros games mas não da dessa empresa que fez concorda outras empresas terceirizadas beleza então é isso galera espero que tenha entendido a situação é bem provável que acontecer isso também né pelo amor de de deus fez caca no jogo a água com as consequências foi isso que aconteceu foi a cada as consequências cabíveis ficou sem o jogo e sem os estúdios beleza então é isso galera vou ficando por aqui até o próximo vídeo tamo junto e aí